Na última sexta-feira de cada mês por esta hora, a economia motiva a abordagem dos especialistas. Bem-vindos novamente André Barreto, Cristina Pedra e Paulo Pereira, hoje para abordarmos os impactos da implementação do IVA Zero, as previsões de crescimento para o país e a falta de recursos humanos. Antes, vamos aos números escolhidos. O André Barreto traz aquilo que parece configurar a terminação no mínimo. Da letaria, mas não é, 2.414. Antes de mais, boa tarde. 2.414, exatamente. É que sentemos o símbolo do euro no fim disto para conseguir enquadrar a coisa. Eu enquadrei esta publicação na internet, que achei particularmente interessante, daí a trazer para partilha, até porque acho que é mesmo importante. Nós começámos a ganhar alguma literacia fiscal para, ao mesmo tempo, conseguirmos aumentar o nosso grau de exigência enquanto diretores e contribuintes. O tal número, 2.414, era em 2021 o correspondente ao salário médio oferido por um trabalhador português com licenciatura. E quanto recebe, efetivamente, quem ganha estes 2.414 euros brutos? Alguém solteiro ou casado sem filhos leva para casa 1.547,46 euros. À empresa, este vencimento custa 2.987,33 euros. O Estado, portanto, recebe 1.412,87 euros, menos 100 euritos do que o trabalhador. Mas a empresa é que paga mal. O mesmo ordenado, os tais 2.414 euros, para um casado com dois dependentes já leva com um salário líquido de 1.603 euros. Ou seja, mais 23 euros por filho, o que realmente faz toda a diferença. E é uma demonstração cabal desta política ativa de fomento da natalidade. À empresa, custa o mesmo, e o Estado recebe só 43% deste valor. Só 43% deste valor. Um trabalhador com o nono ano de escolaridade concluído recebe, em média, segundo a mesma publicação, 1.126 euros brutos. Solteiro sem dependentes leva para casa 856,14 euros, sendo que a empresa, este vencimento, custa 1.393,43 euros. O Estado recebe, somente, coitadinhos, 537,29 euros. Uma miséria, portanto. Com dois dependentes, o valor líquido já passa para os astronómicos 884,14 euros. Mais 28 euros, 14 euros por filho. Posso notar, mais uma vez, e porque nunca é demais dizer isto, que estes vencimentos são pagos pelas empresas 14 vezes, para as pessoas trabalharem 11 meses. Acham mesmo? Mas acham mesmo que são as empresas que pagam mal? O pior disto tudo é que, sobretudo agora, vejo empresas a negociar salários líquidos com os seus futuros colaboradores, o que considero a desresponsabilização total. Já o disse, e vou mais uma vez repetir, se eu mandasse, o que nunca vai acontecer, porque nem sequer em casa só consigo fazer, as pessoas receberiam os seus 14 ordenados brutos e ficariam elas encarregues de entregar ao Estado a componente de impostos e contribuições devido. Podia ser que assim acordassem para a vida. E essa é uma medida fácil de implementar? Por um momento, fácil ou difícil, era logo a primeira. Vamos ao outro número, a Cristina Pedra recomenda 30, não sei se é por uma linha ou se são várias linhas, em termos de contas. É por cento. Ah, 30%. Mais de 30% da dívida emitida este ano pelo Estado português baseou-se na emissão de certificados da FURRE, que tem uma procura que está a bater todos os recordes. Não nos podemos esquecer que o sistema bancário pouco remunera as operações ativas, no entanto, foi extremamente célebre em aplicar a taxa de juros às operações passivas e a rebela sistematicamente, mas associada a esta baixa remuneração do sistema bancário, associada à volatilidade do mercado bolsista, é natural que haja uma deslocalização para os certificados de FURRE, que em alguns casos já remuneram a 3,5%. Existe um maior ou um aumento do custo nominal da dívida, obviamente, porque o Estado está sem dívidar. O Estado terá de pagar uma taxa anual maior, mas o estoque da dívida pública torna-se mais barato. E isto para satisfazer ao mesmo ritmo da inflação. Se a inflação aumentou, o estoque da dívida proporcionalmente reduziu o seu peso. Isto que, à partida, seria uma boa notícia e é para Estados endividados, como o Japão, Itália, Portugal, Espanha, etc. Pode ser um risco que o suspeito, que é o que vai o nosso triste fado, e é dramático, será dramático, quando não se aproveitar este diferencial para fazer mercado ativo, para não ter valor acrescentado na economia, e entrar em medidas sem qualquer retorno, populistas, eleitoralistas, e que, infelizmente, a nível nacional, temos visto uma data delas nos últimos tempos. Depois deste número aforrado da Cristina, passo para o Paulo Pereira, que vai partilhar o 38,2%. No seguimento, rebotado a todos, mas no seguimento da conversa dos meus dois colegas, os 38,2%, o número que foi avançado já pela pordata, como definitivo, houve as alterações das últimas semanas, como o peso dos impostos e da segurança social sobre o PIB em Portugal no ano passado, o 2022. É o valor mais alto desde que há registro, disse que é medida desta maneira, 95%, parece que comunica-se como sendo quase o mais alto dos últimos 30 anos, mas é o mais alto de sempre. Nunca houve este valor, depois do Estado, tão grande na nossa economia. Assim fica entre IRS, dívidas, segurança social, impostos sobre património, impostos sobre vivendas, impostos sobre juros, etc. O Estado leva em média 38,2%, tudo aquilo foi gerado em Portugal. Um valor crescendo, que é o que deixa preocupar, deixa-nos preocupar, e para tentar dizer algo diferente daquilo que os mostradores tiveram acerca do mesmo assunto, é o porquê, tentar falar um pouco assim, sobre o porquê que é negativo o peso deste peso crescente. Em primeiro lugar, é negativo porque tem que ser pago. Isto está a ser usado como ferramenta, desculpa, para pagar dívida recorde, como a Cristina referiu, que Portugal foi atingindo. Tal como na Madara tem sido usado, desde que subiu após PAEF os impostos na Madara, nunca mais voltaram para trás, dando um toquezinho ao outro nos escalões menos atingidos do IRS e no IRC, em anos que praticamente não tiveram lucros, para baixar a dívida, porque a questão da dívida, a dimensão da dívida, preocupa. Preocupa nos países que a Cristina referiu, preocupa bastante em Portugal, e na Madara conseguia, o teu presidente do governo, que vangloriava-se, que estamos a um nível mais baixo, mas comparar uma região com um país, é uma coisa que não sabemos bem como é que termina, sendo certo que, quando estamos à rasca, tem que ser o país a vir salvar, mas pronto, é o caminho escolhido para baixar a dívida, é austeridade, mas é uma austeridade sobre o contribuente, não é uma austeridade sobre o custo de funcionamento do Estado, porque esse tem vindo sempre a aumentar. Ou seja, este 38,2% vem de uma carga fiscal para pagar todo o regabofo que tem sido a figura do Estado nos últimos anos para a cheira da troca de Portugal, desde que o pai nos deixou de novo com alguma liberdade, e não através ir para pagar a dívida, ou seja, a dívida está a ser paga com mais impostos, não através de cortes de gastos. Ou seja, é uma austeridade, a austeridade mantém-se, mas não no lado de quem produz o gasto, no fundo, de uma prodigalidade, quem continua o esbanjamento do filho pródigo e depois vai buscar o pai que é o contribuente. O que acontece como efeito negativo de todos estes números é que ficamos com um Estado e uma máquina burocrática cada vez maior que tira recursos financeiros e humanos, como é que há de ser assunto de alguém daqui à economia real, mantém vivas empresas e entidades que de outra maneira gordas, que de outra maneira teriam que, para se desenrascar no mercado, se não vai ser esse apoio e essa artificialidade que o Estado pode ser cada vez maior, teriam que ser mais exíguas, mais ágeis, trazer mais valor para que justificassem a sua existência e não por meros achismos e que tiramos capacidade da economia real, quer das pessoas, quer das empresas, de investirem e consumirem, que é um direito universal aqui para isso que nós estamos cá e consumir vai desde as sapatilhas a ir ao dentista, a ter capacidade para poupar, para fazer investimentos produtivos, que é o que nós precisamos e achamos que é o Estado que está a se substituir nesses investimentos e o Estado não faz investimentos produtivos, lamento dizer, tirar de Pedro para dar a Paulo, como se dizem em outra, satisfaz Paulo, mas se eu tenho a Pedro e pelo caminho alguém levou. Ele levou 38,2% com a expectativa já assumida que este ano será maior e temos o desplante de uns apoios que saíram recentemente e a prova provada que quem tira de um padrão a outro indica que é a melhor parte. É estes apoios que foram agora anunciados do Governo da República há duas semanas ou uma semana e meia atrás no continente em que quando a receita do Estado sobe 9 mil milhões causadas por processo inflacionário, às famílias, às empresas 9 mil milhões mais às famílias faz aí um pacote para dar mais devolver 2 mil milhões a 7 mil milhões ficou para isto. O Estado desprezista que por vezes também incentiva a poupança quando é mau exemplo. Sim, e sobre esse assunto é piada que para pagar os 3,5 é bom para os aferradores mas eles estão a pagar muito mais impostos para poderem receber estes 3,5. Isto é o custo que é nosso. Neste mês em que assinalamos os 49 anos da Revolução que nos trouxe liberdade e pluralismo igualdade e democracia olhemos então para o país que Cristina Pedra aponta ou pelo menos é confrontado com previsões de crescimento económico acima da média da zona euro para este ano o orçamento de Estado previa um crescimento de 1,3 o programa de estabilidade 23-27 aponta para 1,8 o cenário é gerador de dúvidas o que é que tem para nos contar a este nível? Em primeiro lugar seja qual for a porcentagem ou a casa decimal é uma falta de ambição é uma desgraça é uma paragem é uma estagnação completa mas eu penso que nós ultrapassamos a Irlanda eu estive a analisar as declarações do ministro Medina e vejamos a satisfação era de tal forma e ele começou por dar pulos de contentamento era uma animação completa o INE confirmou que a economia portuguesa cresceu 6,7% em 2022 isto foi o que ele destacou foi o crescimento mais alto das últimas décadas a dívida pública está a um nível mais baixo do que estava antes de vir a troika e eu pensei Irlanda coitadinha está para trás bem na verdade o crescimento económico de 2022 equivale ao de 2019 é o regresso à casa de partida como um monopólio Portugal foi um dos países que mais tarde recuperou da recessão causada pela pandemia e só em 2022 é que alcançou o PIB que tinha em 2019 mas há dois anos antes portanto já em 2020 23 países da União Europeia tinham chegado a essa baliza mesmo com o crescimento verificado em 2022 Portugal não está a convergir para os países da União Europeia bem pelo contrário está a divergir e bem e se repararmos nós temos os primeiros avisos do Portugal 2030 que já começaram a abrir nós já temos 40 anos de fundos em massa e o que nós temos hoje é uma profunda divergência com a União Europeia com a Romênia nos ultrapassar já no seu PIB per capita as perspetivas de 2023 não são nada animadoras o próprio número de desempregados desde agosto de 2022 tem vindo a aumentar aliás aumentou em 60 milha a taxa de desemprego aumentou de 6 para 7,1% e portanto mesmo o que se pode constatar é que mesmo que o crescimento económico tem existido não tem havido o reflexo na criação efetiva de mais emprego mais e melhor emprego então agora com a minha vem depois descendo à terra o que é que se chega à conclusão é que a economia portuguesa tem um fraco desempenho embora com os indicadores para 2023 representem uma evolução enfim positiva seguramente melhor do que há uns meses atrás mas no programa de estabilidade o governo inscreveu uma revisão em alta de crescimento económico de 1,8 em vez de 1,3 yuppie grande fantasia e revê em baixa o déficit orçamental para 0,4 antes era 0,9 não nos esqueçamos que nós tivemos o período de juros mais baixos da nossa história recente não nos esquecemos que não tivemos praticamente inflação até tivemos deflação e com estes objetivos eu acho completamente ridículos mas reage e reage porque como o Paulo dizia desde a primeira hora que o primeiro ministro e a sua equipe mas liderado pelo primeiro ministro assumiu não fazer nenhuma reforma estrutural a reforma do Estado aquela que mesmo na altura do Pedro Passos Coelho tinha levado 27 páginas a ser escrita pelo Paulo Portas hoje então passou para zero folhas e desde o princípio não se viu nenhum intuito reformador vê-se também nos norte diário seja na gestão da TAP todos os dias é como o atual presidente da república quando era comentador dizia cada cavadela a sua minhoca eu penso que é o termo mais adequado a famigerada história das pensões são 3 milhões e meio de votos as próprias greves sistemáticas o caos ao nível dos professores não existem medidas novas nenhumas no programa económico ou orçamental do governo até 2027 isto há o ministro de Medina já referia que em 2024 vai já reduzir significativamente o IRS se ainda for ministro se ainda for ministro mas em 2024 vai ser em 2027 o auge e o paraíso é que eu penso que ele já não está lá para concretizar pode substituir exatamente se calhar tem igual ou melhor vertente não sai mas o facto é que nós temos a nível nacional o número de trabalhadores em lay-off eu vi esta estatística que subiu 51% em março de 2023 versus o período homólogo existem 18 mil alunos sem professor em uma disciplina e no entanto todos os anos são milhares de professores sem colocação existem cerca de 3 milhões e 300 de portugueses que têm seguros de saúde para fugir ao desastre do sistema nacional de saúde e isto com a carga fiscal mais elevada de sempre portanto é pagar duas vezes também uma nota que as seguradoras são sempre muito atentas e o prémio anual médio aumentou de 175 euros para 511 euros o que equivale a que os seguros só pagam cerca de 4% das despesas com a saúde e aqui se formos ver despesas de internamento por exemplo são das mais fustigadas e não elegíveis recentemente em meados de abril vimos António Costa Medina e Ana Mendes Godinho com promessas públicas de distribuição de muito dinheiro já para os portugueses e a partir já de 2024 com o levantamento da suspensão da lei de atualização de pensões com promessas para reduzir o IRS em 2024 já medidas estatizantes e unilateralmente decretadas como por exemplo o aumento salarial dos funcionários públicos que é de vídeo e que é meritório mas que pelas contas que já são públicas da Câmara Municipal do Funchal tem um impacto ao quadro existente de 2 milhões e 400 mil euros de agravamento das despesas com os custos do pessoal e que a contribuição que aumentou do Governo da República para a Câmara do Funchal foi 180 mil euros por ano são medidas que é fácil de pôr os outros a pagar em todo o caso nunca se vê a tono que é o que fazer para mudar e portanto nós estamos medida após medida a decretar para eleições ou para tentarmos deitar areia nos olhos ou para sobreviver pura e simplesmente mas à custa de medidas sem qualquer reestruturação e base de reforma do sistema por isso esta prejeção de crescimento é manifestamente exagerada ou altamente com medida de conforme perspectiva sendo que numa e noutra vamos dar ao mesmo pelos vistos e segundo a Cristina muita propaganda e pouca atuação concreta abril também foi um mês em que continuaram as queixas decorrentes da falta de recursos humanos tradicional mão de obra que escasseia que coexiste nesta altura e estávamos a falar antes do programa com muita importação de alguma mão de obra claramente desfasada até das nossas realidades não só pela linguagem pela língua e pelos modos mas por outros contratempos André Barreto pelos vistos nem com decretos e parcerias este problema se resolve parece que não deixa-me só como isto está a ficar muito sério este programa deixa-me só um pequeno parênteses em relação à acusação que a Cristina faz para relembrar que houve uma reforma estrutural os funcionários públicos passaram de 40 horas para 35 que é mais estrutural que isto não sei que há causa disto altamente injusto Cristina desculpe bom caça o voto não sei não sei não pergunto pergunto não sei responder não sei responder estás muito sério estou muito sério estou muito sério este meu tema é relacionado com o número que pode pode indiciar alguma fixação no tema mas é mais uma preocupação que vou tentar trazer porque isto é um tema vasto e eu vou abordar aqui só uma pequena parte da questão é evidente que a escassez de recursos humanos é um problema é evidente que esta escassez faz subir o valor porque não havendo pessoas em número suficiente para trabalhar temos de pagar mais mas isso é o mercado a funcionar e até acho muito honestamente que este ajuste para cima era em alguns casos devido apesar como disse há pouco do correspondente ajuste para baixo da iminência parda que está ali ao nosso lado e que não nos larga da mão não existir antes do contrário o que me preocupa mesmo é ter de andar a concorrer com piratas com gente mal formada sem qualquer espécie de princípios que não faz ideia do que é atuar corretamente e conforme as regras gente essa que ainda por cima se ofana e brada aos sete bancos de que é protegida e intocável em alguns casos até Ricardo com boa imperência e que não tem qualquer pejo em efetuar as maiores aldravizes que pelos vistos ninguém vê ninguém ouve e ninguém sente e vou dar exemplos para ser mais claro durante o Covid alguns destes piratas colocaram todos e reforço todos os seus colaboradores de baixa a receber por inteiro da segurança social enquanto as suas empresas estavam como a minha impedidas de trabalhar num caso que conheço relativamente bem a empresa possuía 32 colaboradores 32 houve um médico ou dois não sei que se predispôs a passar umas baixas a metros evidentemente fraudulentas portanto sem cuidar das consequências isto aliás é um tema que os senhores doutores deviam preocupar-se a ver de outra forma porque por dar cá aquela palha toma lá estás chateado com o teu colega toma lá uma baixa para não teres que aturar e vais para casa descansar não são eles que pagam a segurança social deve ser o governo que paga estas coisas estas baixas no caso da empresa que eu estava a falar duraram até o fim do verão de 2021 e não suscitaram qualquer espanto ou estranheza a ninguém nem à segurança social nem à RAI nem às finanças nada engraçado é que entretanto abriram as portas e antes do fim das baixas e mesmo episódios como o de uma queda de uma colaboradora durante o serviço com a chamada de ambulância e que depois teve de ser abafada porque a dita que eu já estava de baixa nem isso fez abrir a pestana a ninguém agora morto e enterrado o tal senhor convite paz à sua alma são os pagamentos por fora oferecem-se ordenados próximos do mínimo complementados com montantes que pelos vistos não têm rastro nem registro e que são altamente populares junto de alguns não menos piratas colaboradores que aceitam de bom grado este esquema fraudulento que prova que não aprenderam absolutamente nada com o convite ora quem paga por fora só consegue fazer se recebe por fora líquido quem tem duas caixas quem foge ou cumprimenta as suas obrigações à descarada e sem que ninguém tenha interesse em auditar verificar fiscalizar porquê perguntou-lhe esta semana perdi mais um colaborador para um desses piratas alguém estava a contrato durante o covid que na mesma mantivemos na empresa porque para nós as pessoas não são descartáveis e é nos momentos maus que temos de saber estar para elas alguém que depois em função do seu trabalho foi inclusivamente promovido e aumentado mas que apesar disto tudo não deixou de se deixar vender por um prato de lentilhas pago por fora evidentemente eu com alguma dificuldade não vou mudar de rumo nem de posição não vou negociar valores nem princípios pelo que mesmo perdendo e continuando a perder pessoas para esta gente eu vou manter-me neste caminho a única alteração eventual porque também a esse nível não existirá muito é que não vou calar esta minha revolta perante a total inércia de quem tem por função e obrigação fiscalizar e não pode de maneira nenhuma continuar a fechar os olhos para esta situação é uma vergonha e é fácil substituir esse trabalhador nada fácil nada fácil é escassez vamos abrir novo processo de contratação agora não vou abdicar desta minha linha só um palermo fiscal e palermo fiscal vou continuar o que me custa é estar a concorrer com esta com esta gente que tem qualquer tipo de escrúpulos e faz isto à descarada e repito e diz à boca cheia que faz denuncia estou aqui a fazer denunciei abril foi também o mês da implementação da medida sobre 44 produtos que fazem parte da sexta básica usando um termo brasileiro internacional usando bons exemplos países que se devem seguir Paulo Pereira alegadamente isto tem custos nos cofres da região 11 milhões de euros foram as contas feitas e pelos vistos impactos muito reduzidos no bolso de quem vai às compras cerca deste santo é a clovar o marketing que faz tudo à volta do nome da política do IVA do IVA zero quando era para uma série de produtos que os magros da nossa economia familiares daqueles que adivinham o número máximo de TVDs na madeira deve ser 40 eles têm uma magia que sabem adivinhar números e eles diziam que era 44 era tudo à volta dos 40 até aquela família do Alibaba já andava à volta ali da família do Alibaba e tudo à volta dos 40 aquilo tudo é a marca dos 40 e então o IVA zero veio havia criou-se expectativas completamente inalcançáveis que haverá alterações de preços várias coisas primeiro que os preços continuam a subir e vão continuar a subir parece que há mais notícias aí no que significa a seca e acho que o azeite vai continuar a subir em todos os produtos porque sem água os produtos agrícolas escassem-se escassem-se por isso só portanto mesmo que se baixe o IVA que é de apenas 5% que a vez por exemplo eu venho aqui mal sinto o preço por 5% é um pequeno desconto quando vão às promoções ninguém faz cartazes a dizer só há uma entidade em Portugal que faz grandes promoções de 5% que não sou soz que é o governo porque normalmente as campanhas saldos é 30 40 50% não este era uma campanha nacional com 5% dos produtos de 1 euro que é a cebola exatamente já tinham expectativas que iam poupar milhares de euros a comprar a cebola mas o marketing foi propaganda e agora a realidade depois a realidade de imposto a realidade tem sempre esse grande defeito que é o descintor aqui na região foi noticiado foi comunicado dessa maneira que o governo ia compartilhar com a esperada com o governo que não participe neste esforço com 11 milhões de euros o governo é tal coisa que estávamos a falar no início o dinheiro é nosso mas o governo é que a região a região a região perde a região perde mas eu que sou a região e não perdi nada portanto é para cá paciência mas que é outra coisa mas não arrecada recente mas mas fica do nosso lado mas fica do nosso lado e fica do nosso lado e ao ficar do nosso lado ele dizia mais vale um euro ele dizia um euro mais vale um euro na mão do privado do que ser acontecido na mão do político pelo gastar mal e ele gasta mal e a menos isso uns milhões ficam para fazer tanto isso o que é com grande com grande grande alegria que hoje pena que não sejam mais porque a generosidade dos políticos faz lembrar o meme circulamento na internet que é sempre está um senhor um político que ia jogar dinheiro para o ar e está um casal a observar e a mulher e o senhor diz assim que as mulheres são mais que prospecadas olha-se o que é brasileiro olha-se só que político generoso e a mulher homem para ler mas não viste que a carteira é a tua e é um dos times vai haver agora um concerto gratuito dos chutes e pontapés é um ato também de grande generosidade no dia de saltar a laje e o que mas é pago também é por alguém vai apagar é de ir por todos não é? é de ir por todos como se o masia portanto nós temos aqui vimos uma ilusão que é do Estado é a nossa nossa do Estado mas não é o Estado volta a dizer tira a poida para dar a Paulo ficando com uma grande fatia e o poido fica sempre fatiado e o Paulo fica muito satisfeito e as pessoas não percebem muito bem porque é isso que ao manhã temos um zinho que temos se me permites duas notas sobre o que a Cristina disse sobre o que o André disse a questão do crescimento económico que é uma coisa que é uma grande os números se dizem normalmente daquilo que nós queremos e nós estamos todos proporcionalmente os políticos estão todos a fazer passar uma ideia de crescimento económico que é algo que está a se esquecer do fenómeno inflacionista no caso específico de Portugal os subirem do PIB o ano passado foi de 6,7% com uma inflação que vamos andar ali à volta dos 10 portanto o que é que isto quer dizer se o PIB fosse fossem laranjas e nós o ano passado consumimos produzimos 10 laranjas que as vendemos a 10 euros cada se enfiar que tinha investido um PIB de 100 e o que acontece é que nós estamos a produzir 9 laranjas só que estamos a vendê-las a 12 e temos que um PIB de 108 crescemos 8% há uma ilusão mas o que nós vivemos é de 10 laranjas nem vemos do preço das laranjas ou seja há menos uma laranja há menos 10% de bens e serviços disponíveis na nossa economia e por isso é que as pessoas não compreendem este crescimento no seu bolso as classes mais baixas não percebem este aumento muito naquilando e também estes laços médias não percebem e como é que o topam com o endividamento ou com o recurso a poupança que ainda têm e na Madeira o famoso 5,6 mil milhões que ainda não sabemos mas é o número que está a ser jogado para o ar como sendo o PIB do ano passado se nós tivermos a inflação real que há de ser mais de 10% do mesmo por hora de 10 eu tiro quase 560 milhões de euros este valor e temos praticamente no PIB 2019 isto é tudo nominal e é o crescimento e não real estamos com menos bens e serviços que deveriam serem consumidos pelas pessoas relativamente aqui ao ao que o André disse eu não posso deixar de escapar o grande cursório ao pirata que o pirata roubou a sua conta eu tenho respeito pelo pirata mas ao cursório que era o que trabalhava a curso eu que trabalhava a curso que trabalhava para o Estado inimigo que é o cursório e o cursório Estado é outro grande contratador neste momento é um grande absorvedor de recursos humanos do privado as pessoas devido à redução dos 35 a 35 horas o facto de não haver despedimentos no Estado o facto de se adicionar um dia talvez a ter a ADSE o facto de se ter mais tempo disponível desta nova vaga pós para ler a Covid para tens um rally tens um carnaval tens tanto santo sim tens essas coisas todas e as pessoas preferem e se calhar desta fase bem optar por ser para ganhar mais ou menos o mesmo e para lá porque ao Estado e volto a referir uma coisa que é ao Estado como um todo os aumentos de salários não pagam imposto o Estado não paga imposto a si mesmo portanto enquanto um aumento dos entecedores de um colaborador custa ou André 300 e tal euros para o Estado custa 100 euros diz que para o aumento dos entes não vai dar 100 e não vai buscar para os impostos ou privados não vai buscar para o público e isto é uma conversa que nós temos sentido isso não trabalho muito com turismo mas tive hoje num gabinete de contabilidade do meu parceiro em que a conversa sempre que a China também tem ligação há de confirmar mas se calhar não é caso dela não que ela paga excessivamente bem mas todos os colegas todos os colegas mas isto é uma oferta martelada o Estado martela a oferta a quantidade de contabilistas que estão a sair dos gamins de contabilidade para ir trabalhar para o governo é gritante é enorme e é um drama brutal porque as pessoas e eu percebo o massacre que tiveram com os layoffs que mudavam legislação até o domingo o trabalho tinha sido feito durante noites de sextas e de sábados diretas deitar tudo para o lixo porque a malta tinha do domingo a ajustar ao novo e as conversões das linhas de Covid que a responsabilidade foi tudo imputada em cima dos gamins de contabilidade se os empresários tinham que devolver as linhas foi um stress muito grande e é impossível para o gamins de contabilidade remunerar muito mais ao competir com o Estado além do pirata que existe com certeza temos o cursório muito bem vamos fechar com uma deliberação como sempre André começo por ti o que é que nos deixas para a memória futura escalece estava na ordem sim apetesse-me a seguir dizer uma palavra que começa com P e acaba em urra mas não posso fechou-ra não fechou-ra com assiduidade Cristina antes da deliberação uma nota aqui aos funcionários públicos estava a ver que escapava não poderia porque não seria justa é verdade que há deslocalização até porque os serviços da administração pública autárquica também tem cada vez mais desafios mais obrigações legais mais responsabilidades porque é mais Estado porque o sistema lá está pode-se reestruturar então comecemos por reestruturar mas até lá cada vez mais são as obrigações podem os meus queridos colegas não acreditar mas na privada pelo menos os órgãos com responsabilidade têm remunerações ligeiramente superiores às que hoje oferem agora estou a falar dos dirigentes acima dos 2414 exato agora quanto à forma de trabalhar eu não não seria legal da minha parte não destacar excelentes profissionais que trabalham ininterruptamente muitas vezes fins de semana fora de horas uma dedicação sem precedentes e que se eu fosse contratá-los como já contratei diversas vezes por exemplo na privada contratá-los sem qualquer licitação conheço mas também os conheço na privada a grande vantagem que existe eu não digo vantagem eu não digo vantagem a maior justiça que existe na privada é que aqueles que não querem ou não se interessam pelo trabalho têm o respectivo sancionamento agora e não posso deixar aqui de dizer que tem e tem convívio eu particularmente com muitas pessoas que têm a maior graveira como eu sempre tive quando trabalhei na privada e isso eu faço questão de deliberação precisas deliberação a minha deliberação é para a minha geração inteira não vai haver novo aeroporto pelo menos na minha geração se calhar para o meu filho se calhar para o meu é reparem 17 do meu neto que tem quatro meses ainda vou mais além ora bem 17 espaços para novos aeroportos graças a Deus só um governo forte robusto sem medo de tomar decisões difíceis e ou se governa ou não se governa não podemos ser covardes a governar e sem ter fundamentos técnicos e de viabilidade financeira é que tem que tomar uma decisão isto não existem soluções ideais com certeza agora estamos desde a década de 60 a brincar a avanços e reclus esta não é uma matéria irreferendável meus senhores não faz sentido ter um comitê em que neste momento já vai desde um novo aeroporto aeroporto mais de 150 quilómetros da capital alverca montreal apostiça tancos enfim esta comissão independente que hoje dia 27 de abril trará as suas conclusões é uma palhaçada e de liberto não vai haver um novo aeroporto pelo menos para a minha geração são 17 são 40 bom a minha deliberação é um assunto mais sério bastante mais sério ora bolas é bastante sério nada tem a ver com a economia porque essa como se dizia há dois anos e meio atrás vê-se depois ontem faleceu um estudante de 21 anos com um ataque cardíaco uma doença súbita da UMA e morri também foi notícia em todos os jornais da Inglaterra ontem que uma aluna de 16 anos de um super prestigiado o colégio de super elite por isso é que a notícia que a Raleia não tem direito a ter essas notícias que é o Encombiabi School do Buckingham Shire com 16 anos também faleceu com uma doença súbita eu até os meus 45 anos tinha ouvido falar de duas mortes súbitas a do Pavão nos anos 50 que era um jogador do Porto e do Faer no final dos anos 90 passou a ser recorrente e os números falam por si que muita gente até os 60 anos passou as causas de morte de doença súbita aumentou significativamente fica aqui a nota eu não conheço a causa mas fica aqui a nota para nós pensarmos se o corpo de cada um é o nome dele e quem defendeu por escrito que ficou para a posteridade certas experimentações obrigatórias se deve ter a mão da consciência investigue-se fiquem bem André Cristina e Paulo obrigado por terem vindo voltamos na última semana na última sexta-feira de maio para mais um feste de contas com outras novidades sobre a mesa fiquem bem obrigado boa noite boa noite Tchau.